Como você é ridículo Se seu discurso todo sobre a sua mulher Fica sabendo que ela se comportou com muito mais dignidade que você É inacreditável que você com quase 40 anos Seja mais infantil e covarde que o Paulinho que tem 25 Ele vem aqui sim Mas vem porque eu chamo Porque eu gosto de ter um homem dormindo comigo Deitando e acordando do meu lado todos os dias Me beijando na boca na sessão do cinema E não um passageiro como você Que me toma de vez em quando como se eu fosse um táxi Dá umas voltinhas e salta na próxima esquina sacudindo as calças Será que você não vê a diferença? Eu não preciso me esconder de ninguém Não me chama de amor Eu não sou seu amor Porque amor a gente não despreza Não joga fora pela janela Não esnoba Eu não nasci pra me esconder, desculpa Eu nasci pra viver uma paixão Pra morrer por ela Nós fomos duas idiotas Eu e a sua mulher Mas eu tô caindo fora Ela coitada Ela eu tenho certeza que você vai segurar Pela grana Quantas amantes ela ainda vai ter que aguentar, hein? Muitas, eu sei Mas eu te garanto que a mim você não tem mais Porque você me teve e não soube aproveitar Disstevia Não as amantes asamães Eu vou colar E consulta Aqui A CIDADE NO BRASIL